Boa tarde, demais deputados e deputadas. É a culpa dessa tribuna, senhor presidente, para tratar da recente polêmica que se estabeleceu nos últimos dias em relação à acumulação de cargos da atual secretária da SEMA e, ao mesmo tempo, diretora do INEMA. Mas, antes disso, nós queremos falar do entorno do entorno, que é a política ambiental do governo Rui Costa. Porque muita coisa se esconde nesse estado da Bahia, do ponto de vista da visibilidade, mas na cidade de Salvador é difícil de fazer isso. E nós temos aqui o exemplo do chamado BRT da cidade de Salvador, que sacrificou centenas de árvores, algumas delas centenárias, com licenças ambientais que, de alguma forma, compactuaram com esse crime que chocou a cidade de Salvador e evidenciou que nós estamos numa situação do ponto de vista ambiental no estado da Bahia muito grave. Mas esse não foi o único caso, não é o único caso que nos chama a atenção. Nós queremos citar aqui também o caso do condomínio Estrondo, no Oeste Baiano, que conseguiu licença ambiental para fazer um desmatamento de 27 mil hectares, o equivalente a toda a cidade de Recife. Já desmatou 3 mil hectares, ou seja, o equivalente a 3 mil campos de futebol, e permanece com essa possibilidade, passando por cima da resistência de comunidades tradicionais, de fundo fecho de pasto, enfim, da sociedade civil organizada, das comunidades de agricultura familiar e assim por diante. Nós poderíamos dar vários exemplos aqui importantes. O exemplo do Porto Sul, que faz uma distribuição, um trajeto de destruição que começa em Caetité e vai chegar lá na região, que é um verdadeiro santuário ambiental, que é o sul da Bahia, com a possibilidade de nós perdermos um patrimônio que é inegociável. Aliás, qualquer patrimônio ambiental é inegociável, mas daquela região, o deputado Euclides, é realmente vergonhoso que nós venhamos a abrir mão disso. E eu poderia também citar aqui em Goma, a Ilha de Maré, onde populações inteiras têm problemas hoje, inclusive crianças com câncer, que chegam a derreter os ossos das pessoas. Tudo isso, a revelia é do controle dos órgãos ambientais, muito infelizmente, aliás, da condução dos órgãos ambientais. Eu queria, por último, citar aqui o caso do quilombo de Mocó e Bocaina, que ficam justamente na cidade de Piatã, que foi visitado por nós. Eu, deputado Jacó, deputado Marcelino Galo, pela Frente Parlamentar Ambientalista, pela Comissão de Direitos Humanos, enfim. E eu quero dizer que o deputado Jacó, inclusive, deve ter recebido também esse vídeo de uma liderança da comunidade, uma mulher, inclusive, apelando para a possibilidade de nós participarmos de uma campanha que vem arrecadar fundos para que a mineradora que lá está instalada, uma mineradora que faz uma agressão ambiental, que deixa pó de ferro espalhado pela casa das pessoas, pela vegetação, pela comida que as pessoas ingerem ali na localidade. Essa mineradora, ela vem enfrentando, inclusive, aqui a nossa comissão, e no Vida, a liderança pede que a gente tente realizar uma campanha para adquirir um terreno, uma propriedade, porque elas antecipam. Caso a mineradora consiga comprar essa propriedade, nós teremos uma situação em que ela não vai ter barreiras do ponto de vista ambiental. Então, são situações desse tipo que precisam ser levantadas e que evidenciam que nós estamos passando, de fato, por uma situação de extermínio do futuro na Bahia. Coisa que ficou muito evidenciada nos dados que foram apresentados ontem, que saíram na imprensa, que colocam a Bahia, infelizmente, como o Estado campeão em focos de incêndio. O que é que está acontecendo? Isso é fruto, fundamentalmente, do desmatamento, que evita que as precipitações venham e nos tornam absolutamente vulneráveis do ponto de vista ambiental. Bahia é campeã nacional de focos de incêndio. Tudo isso indica que existe um felino insaciável que está rasgando com unhas e dentes enormes os interesses da grande maioria da população. Eu estou falando, sim, aqui do vice-presidente João Leão e do seu companheiro Rui Costa. Isso é uma política, uma política em que esses são os principais sujeitos na sua condução e a operacionalização. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque muitos profissionais respeitam a trajetória de Maria Teles, mas que, infelizmente, tem em Maria Teles a sua maior operadora. E eu quero aqui, seu presidente, para concluir, dizer que não se trata de uma contraposição à SEMA e ao INEMA, muito pelo contrário. Nós queremos aqui evidenciar o quanto os servidores do INEMA foram corajosos, através da ASCRA, entrando com o mandato de segurança, para que a atual secretária deixasse de acumular o cargo de secretária e diretora do INEMA, porque é algo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Nós não podemos ter um órgão que executou, chefiado por alguém, que chefia também o órgão que deve ser fiscalizador. Então, essa situação que já se arrasta por meses, essa situação, ao nosso ver, não é uma coincidência. Não é uma obra do acaso. Faz parte da perspectiva de se privilegiar esses interesses nefastos, que têm uma contradição direta com a defesa da vida, do meio ambiente, da própria existência da humanidade, das comunidades tradicionais, da agricultura familiar, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que são liderados hoje, principalmente, por mulheres que estão na linha de frente em relação a esse absurdo. Situação ilegal e eticamente condenável para nós deve terminar o acúmulo de cargos e nós devemos usar isso para chamar a atenção da sociedade civil, para se posicionar em relação à lamentável situação da política ambiental que é levada à frente no Estado da Bahia. Muito obrigado, senhor presidente.